Fala criançada, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, lavando bem as mãos, usando a máscara corretamente? Então tá bom. Espero que todos sejam bem, assim você tá bem também. Com saudades de todos vocês. Vamos começar a nossa aula de Karatê? Então vamos lá. Deus que, Deus que, Deus que, Deus que, Deus que. Muito bem, criançada. Hoje na aula nós vamos dar continuidade na nossa aula de Katá, ok? Só que hoje nós vamos fazer a Chicodate, só a Chicodate. Não vai ter outra base, tá bom? Por que só a Chicodate, sensei? Porque ela tem duas formas. Em linha, igual a sensei já falou pra vocês, e mais aberta. Nós vamos fazer bastante agora em linha. A ela mais aberta a gente vai fazendo bastante. Vamos focar mais em linha, depois no finalzinho a gente faz um pouquinho também de outra forma pra não esquecer. Bom, então vamos lá. Lembrando que essa base, a pressão tem que ser nasgo meio, tá? Bom, lá, preparou. Base em linha, pessoal, o pé tem que tampar o outro pé. Tudo na mesma linha, tá vendo? Vocês não podem ver minha pele de trás, tá? Pãozinha pra trás. Muito bem. Quando a gente for avançar e trocar a pé, o lado, né? Não vai passar de quatro pernas. Nós vamos passar, é nessa transição, a gente vai fazer a base, né? Então, tem que treinar ela também. Então, por isso é muito importante a gente estar treinando todas as bases. Porque, querendo ou não, a gente usa elas várias vezes. Então, preparou? Vamos lá. Lift. Um. Ó. E agora aqui hoje. Lift. E sempre. Pra lá. No meio, ó. Postura. Não posso jogar. Preparou? Iti. Um. Li. Viu pra lá. Agora eu vou recuar. Pra recuar é a mesma coisa. Segurou? Iti. Um. Li. Iti. Um. Joguei. Li. Muito bem. Avança mais um pouquinho. Iti. Um. Joga bastante. No final, gira ali. Muito bem. Iti. Li. E cua. Iti. Li. Iti. Joga. Li. Muito bem. Certo? Agora nós vamos fazer ela um pouco mais aberta. Tá? Preparou? Talvez pra vocês não ser mais fácil. Porque ela... Essa aqui não existe tanta... Tanto equilíbrio com o da outra. Vamos lá. Preparou? Iti. Iti. Ni. Recua. Iti. Ni. Abre bem. Iti. Lembrando que não pode subir e descer. Sempre a mesma altura. Ni. Iti. Ni. E gira o pé no final. Tá? Mais uma vez. Iti. Ni. Recua. Iti. Iti. Ni. Samai. Kyosuke. Bolsa. Certo? Então... Muito fácil, né? Criançada. Estamos focando somente na base. Então, tem que exigir bastante do corpo de vocês. Pra base ficar perfeita. E assim, nas próximas aulas, a gente vai acrescentando defesa, ataque. Mas a parte de baixo não pode estar tremendo. Tem que estar firme. Tem que estar aguentando. Tá bom? E eu sei que vocês vão conseguir. Tá? Espero que vocês se cuidem. Que vocês tenham gostado da aula. Treinem bastante. Manda o retorno pra sensei. Tá? E nos veremos na nossa próxima aula. Um beijão a todos. Tchauzinho. Até mais. Bolsa. Tchauzinho.